Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, direto da minha casa vim buscar aqui as correspondências aqui nas caixas do correio e vi que tá chegando um monte de panfletos já com os preços da promoção e da Black Friday que vai ser daqui em alguns dias então eu vou abrir lá o que chegou pra mostrar pra vocês que hoje eu vou mostrar todos os preços que vocês vão encontrar e as loucuras que só aqui nos Estados Unidos a gente encontra, não é verdade? Então já deixa um tapa aí no like se inscreve no canal e vem comigo que hoje vai ter muita promoção boa aqui da Black Friday Então vamos lá gente, vamos pegar aqui vou abrir minha caixa de correio aqui vou mostrar pra vocês como que funciona que legal então a gente só põe a chavinha aqui cada um tem a sua no condomínio, muito bacana e todo dia quase todo dia que é o povo que gosta de de correspondência aqui de mandar papel aí no Brasil tá diminuindo cada vez mais chegando muita coisa pelo e-mail pra pagar conta e tudo mais e nossa, tá com bastante coisa aqui hoje já aí ó, não falei? ó aqui tá chegando muita coisa boa aqui já tô vendo aqui o Walmart e chegou um monte de coisa aqui deve ter mais coisa se tiver eu vou mostrar se não tiver vai chegando a gente vai mostrando que daqui a dia vai ter vídeo vai ter vídeo completo aí no canal né de como tá sendo a Black Friday aqui deixa eu fechar aqui a nossa caixa aqui ó e aqui ó mexer no correio dos outros é crime federal não sei como que é aí no Brasil não lembro então assim é muito seguro tanto que o pessoal manda dinheiro muito dinheiro aqui né dinheiro, cheque, as coisas aqui direto pelo correio então assim todo santo dia eu venho aqui porque correspondência, cartão de crédito tudo chega aqui como no Brasil né só que aí no Brasil normalmente quando chega cartão essas coisas é registrada né o pessoal pega uma assinatura opa, tá caindo coisa aqui o pessoal pega a sua assinatura no caso né que pra confirmar que foi você mesmo que recebeu pra não ter golpe e tal aqui não, aqui eles deixam ir bom, nunca tive problema como a gente fala na frente das casas também na Amazon nas empresas a Fidex o SPS as empresas de correio só larga as coisas independente do valor na porta da sua casa e vai embora e muito seguro muito tranquilo então vamos lá vou chegar em casa tomara que a parte já tá tranquilinha lá e daí a gente mostra junto pra vocês, tá? vem comigo olha só quem tá aqui e aí amor Oi gente tudo bem com vocês? vamos dar uma mostradinha aí no que chegou na Black Friday amor já tá separando aí nossa é tanto papel que esse povo manda aqui que eu vou te falar além das lojas que a gente fica louco ainda fica louco nesse papel aqui o que que mandaram esse ano? é muita promoção é verdade o que que mandaram de bom amor? olha aqui ó só um folheto aqui um livrinho só da do Walmart bem legal né vamos começar pra esse aqui que eu acho que é muito legal senta aqui do meu lado senta aqui que a gente vai folheando o que mais? hoje é vídeo caseiro né tem aqui do Sens aham vamos lá vamos lá ver o que que chegou aqui esse aqui é da Carters ó que as mamães adoram fazer compra o que que mandaram diferente esse ano? tá falando Black Friday né bem grandão ali né é tá falando aqui ó que vai ter de 50% a 60% de desconto na loja toda e no site tanto na loja quanto no site muito bom hein pensou? já é baratinho as coisas aqui na loja né deve estar saindo de graça de graça de graça de graça quase né eu não sei amor mas tem muita coisa gente olha isso daqui 4 a 5 bores por 10 dólares é muita loucura tem que dar uma olhada como a gente não tem mais criança dessa idade vamos começar no Sens ou vamos começar aqui? vamos começar pelo Sens eu vou pegar aqui de cima vamos lá amor gente olha só eles mandam já antes porque daí ó vai valer ó esse daqui não é de Black Friday amor que mandaram na semana de 4 a 6 de dezembro vai ter esses preços exclusivos aqui né é os preços normais não é verdade? mas de 4 a 6 de dezembro é isso aí ó promoções exclusivas o Sens sempre manda isso então esse daqui só pra vocês terem uma noção né como que eles mandam eles falam ah esse conjunto aqui né de de como chama isso Pat? ah de bols de bols né de vasilhas de vasilhas né com desconto de 5 dólares ah é pra quem não sabe como é que chama isso aqui se vocês estão morando aqui estão vindo pra cá e quer saber como eles falam bols tá aqui ó tá e aí tipo assim você o preço por exemplo o preço não tá aqui mas aí o desconto tá então o que que a gente faz a gente leva o livrinho ou então arranca isso aqui mostra lá na hora né Rodrigo e eles e no celular tem no app também agora você só apresenta no caso e é aí aqui vai mostrando tudo que você vai comprar que tá com desconto por exemplo esse negócio de café é uma delícia que o pessoal gosta muito esse aqui já não é o desconto tá o preço esse aqui é o preço amor 5,98 é o preço final 5,98 é uma embalagem grande esses são sucos aqui quando tem esse aqui eu adoro gente pode comprar esse aqui que não falta aqui em casa esse multigrão 1,50 extra então quer dizer e ainda coloca aqui que não tem limite e já é baixo o valor desse aí lá no 100 então vamos supor eu não me lembro de cabeça mas vamos supor que seja 5 dólares você sabe que você vai pagar menos 3,50 é entendeu e aí pra tudo isso aqui ó quando coloca o off na frente é porque é de desconto tá é desconto extra vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente gosta gosto muito ó Godiva a gente gostou no outro vídeo no Costco esse dia esse pacotão verdade amor mas dá uma olhada ó então quer dizer que os preços que você achar lá no supermercado você ainda vai ganhar mais 2 dólares ó extra ó o Girardelli M&M Ferreiro Rocher 2 dólares de desconto extra né essa caixona 2 também né essa Godiva o Lindor ó e esse de paper mint é bom hein olha aqui mais coisa gente olha café Starbucks com 29,98 esse é o preço 72 cápsulas eu acho que não é caro quem gosta né menos de 50 centavos é McDonald's eu não gosto de café de McDonald's não mas ó 94 cápsulas esse vai dar 6 dólares de desconto esse não tem o preço igual ali o do esse aqui é aquelas seladoras a vácuo gente que você vai você coloca uma carne dentro do saquinho aí vai passar e ele vai fazer a vácuo tá com 50 dólares de desconto vai sair por 99 olha lá aqui ó o preço regular era 149,98 com menos 5 vai sair por 99 isso aqui que você acha do preço não sei o preço tá bom esse aqui é legal o que que é isso é da Ninja ó é um grill é lá Indoor Grill é deixa o rasquinho e tal né mas legal as coisas da Ninja são muito boas né Paty mas olha amor é caro amor eu acho caro não sei pra que que é mas pra mim tá caro verdade olha o que que é esse aqui esse aqui que que é esse aqui pra fazer macarrão é que bonito muito legal 30 dólares de desconto vamos ver lá quando for lá depois nunca vi isso daí Paty ué tu vai querer fazer macarrão pra mim paga amor aqui TV TV 80 dólares de desconto vai sair por 449 58 polegadas da Visio uma LG de 29 ó só 179 o que que você acha desse preço tá bom é porque é monitor né olha estendido muito esse monitor é top tá eu tenho LG lá em cima muito bom só que esse é muito mais bonito que o meu e o mesmo preço que eu paguei Paty esse tá barato inclusive ultrawide Full HD coisa boa coisa boa e esse aqui o que que é esse aqui ah esse aqui isso aqui é câmera não é esse câmerazinho da Arlo que eu falei que vale a pena aí é o Arlo 4 é da Arlo ó tá com 100 dólares de desconto o Arlo 2 já tá na 4 engraçado que eles colocam aqui 100 dólares de desconto e limite cada pessoa pode comprar só 2 então o preço vai tá bom só que eles não colocam o preço por exemplo alguns itens como aqui eles colocam o preço outros itens não ele tem painel solar Paty pra carregar nem precisa de bateria muito legal tinha um fone de ouvido Paty bota pra lá só pra mostrar rapidinho por favor olha esse daqui da JBL olha 44 dólares só isso é caríssimo no Brasil Paty esse daqui é e esses pra colocar pra correr com aquele negócio no pescoço e tal por 99 meu Deus do céu mas será que essa marca é boa porque tá caro hein coisa boa né Paty tem os produtos de beleza de limpeza aquelas escovas 85 de desconto é isso mas quanto será que é isso coisa top não tem noção mais coisa de comer ó cachorro cama de cachorro olha aqui ó shampoo o Dove por exemplo cada um pode a pessoa pode comprar 3 tá com 2 dólares de desconto então se você pegar da sorte que você gosta de alguma coisa daqui que você usa na sua casa gente vocês vão economizar bastante com esses descontinhos entendeu é de pressão né esse aqui é monitor é aparelhinho de medir pressão mas tá sem o preço é só propaganda é só propaganda então gente olha só pra vocês olha até olha tanto de auditivo 99 998 dólares outro dia alguém me perguntou no canal sobre aparelho auditivo mas eu não sei gente aonde vende essas coisas é muito específico olha isso deve ser do top das galáxias né olha aqui os ômega 3 ômega 3 19,98 com 150 cápsulas gente dá uma passadinha rápido se não a gente ficar uma hora de vídeo aqui mostrando qual foi verdade é muita coisa vamos passar produto de limpeza o pessoal ama o Tide com 3 esse aqui eu vou pegar tá barato né mas é o que a gente gosta é esse 4 4 dólares de desconto aproveitar que tá bom vamos lá tá passando as vitaminas esse aqui eu comprei pra Amanda mas aqui também não tá falando só tá falando que tem que vai ter desconto né mas nada de de preço real bateria eu adorava vir pros Estados Unidos e comprar pilha lembra amor levava tudo na bagagem era muito legal vamos lá lindo ó sofá ó pra quem quer ver móveis aí né amor esse aqui tá com 200 dólares de desconto de 599 por 399 é aquelas poltronas ela deita gente bem confortável não é bonita eu não gosto mas agora esse aqui eu já gostei amor ó coisa ouro ixalá muito legal ó olha drone 10% de 10 dólares mas aí é muito pouco né tem que dar mais é só o controle ó caixa de som celular ó iphone xr pode comprar dois gente cuidado tá porque não é desbloqueado pro brasil tá é de operadora tá tem que ficar de olho mais 50 desconto tua tv com desconto o que tv lg 200 dólares de desconto de oled ó hum hum é esse aí vou dar uma olhada depois tô namorando e esse aparelhinho aqui também não sei quanto é ó esse é home teacher não 170 dólares de desconto caraca tem que dar uma olhada nesses dias lá hein Paty né tem que passar com mais calma né amor que a gente vai esse drone até é parecido com o seu cadê não é parecido não esse aqui é o top esse é outra marca é melhor que o meu é mas tá muito barato amor esse aqui é brinquedinho aí ó é top melhor que o seu que ele que eu te dei não é que eu pensei que era uma vica uma vica custa mil dólares entendeu ó o sistema aqui bacana de segurança com oito câmeras ó de 370 39 por 200 é barato demais Paty com HD isso aqui no Brasil é caríssimo mas pode ir amor vamos lá agora essa daqui pode até falar que é feia mas se você me der eu quero amor uma cadeira que faz massagem daquelas que tinha no shopping lá no Brasil 1.919 por 1.500 1.500 9.000 reais barato não tá amor tá de graça comprar duas comprar duas isso a gente fica assistindo o vídeo do canal na tv entendeu a gente pode ficar assistindo o vídeo e massageando ó a cadeirinha de criança só o pula-pula 500 dólares não 50 com 50 449 né o pula-pula é mostro né gente mas é grande hein mas 400 dólares mãe não é parado aqui gente os pijaminhas da da carters olha que gracinha tá com 2 dólares muito legal vamos ver vamos ver joias ouro muito ouro inchalá amor passa que senão a gente vai ficar aí até então vamos embora vamos embora vocês vão olhando tá gente tô passando quer ver dar uma parada no vídeo né pátia negócio de maquiagem escova aí ó ah essa panela é boa power não é panela é panela ou é power xl combo parece um grill pat de 150 por 109 é um grill é um grill isso aí não é uma panela exatamente ó filtro não é fazer café expresso chique de 500 dólares quase ó muito bom vai amor vamos ver tem uma cadeira que eu tô louco tudo caro tudo caro gerador casinha nossa gerador vamos ver quanto custa um gerador gerador pode fazer o que pra pôr na casa quando você tiver com problema de tornado de 600 o povo não gosta que eu arredondo mas tem ver sei lá 450 essas casinhas aqui eles usam como se fosse quem não tem garagem colocar no fundo do quintal guardar ferramenta sei lá caramba não é barato não também ó de 1899 por 1599 você tá vendo gente estão pensando que aqui tudo é barato o povo acha que aqui é de graça mais doce 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 eles põe barato 32 por 27 mas aí essa é aquela caixa pro natal ó caixa pro natal de presente de 36 por 32 são kits né muito legal olha que elas achei interessante as cadeiras ah eles vão tá sorteando um o que que é isso quem for do santa clube vai ter 3.400 de desconto pra comprar um carro é nos carros aí da toyota olha olha aí amor essa cadeira é linda amor minha cara gostei da cor 2.998 1.200 de desconto tá uma bagateira de 1.700 então super barato não duas duas ah não pra você aquela escura entendeu e essa mais clarinha pra mim achei olha aqui até a massagem até a batata da perna aqui amor acho que é top eu quero essa outra agora esse aqui ó olha que coisa mais linda esta poltrona aqui cadeira de gamer né então R$289 por R$219 70 de desconto por R$219 é muito barato mas deve ser muito barato que marca é essa às vezes o povo pode olhar lá olha aí gente não sei se tem essa marca aí mas enfim esse que é aparelho de academia compressora de água eu comprei um esse é mais poderosão que o meu é amor esse é grande esse aí é a moça com as casinhas ah gingerbread casinha de bolachinha que as coisas são feitas uma delícia amei esse aqui gente essas casinhas a gente compra assim ela vem na caixa tá fazendo lindão vem aqui a gente compra assim ó na caixinha entendeu e aqui dentro da caixinha já vai vir o formato todos os formatos do telhado tudo e aí vem os pacotinhos com os enfeites aí você vai montar com a criança isso é uma coisa muito legal pra fazer em família é legal nem é tão gostoso quanto é legal ah não amor esse ó não esse aqui é a bolinha isso aqui são bolinhas pra colocar na árvore de natal amor o que você acha dessa do star wars olha aqui mas só que uma caixinha um pacotinho com três 30 dólares 10 dólares já achei cara é tem um videogame aqui ai gente isso aqui é uma delícia já levei pra minhas sobrinhas que é uma cauda de uma sereia que a criança entra dentro então tá vamos pra frente o que mais reloginho fit 20 dólares dessa de desconto tudo mais gente olha uma scooter olha mas isso aqui é pra adulto não é amor acho que sim olha amor 579 cara hein eu acho que é sim 3 mil você compra um carrinho velho aqui melhor que comprar uma scooter com certeza ah lá vem os creme agora morri agora vamos ver esse olê vem com dois é um pacote que vem dois 39 e 88 esse não tem mais off não é só o preço que tá aqui mesmo tá vendo gente muito legal é cada um cada qual cada qual vamos ver vamos lá mostra rapidinho pra gente já passar pro outro ouro amor isso é ouro não sei é deve ser ouro não é ouro 14 sei lá é o olho que a gente usa lá no brasil que eu não lembro 18 o que que é isso aqui 999 diamante o bracelete mil dólar tem noção não tem noção quanto tá custando aí no brasil tanto tempo gente olha eles mandam um monte de coisa um monte vamos pular vamos pular vamos pular tô louca pra mim ver esse almart o que que tem aqui nesse almart vamos lá vamos olhar aqui o que que tem no no panfleto no panfletinho aqui do walmart ano passado agora esse é pra black friday é ano passado falando né pathy o black friday não existiu praticamente é por causa da pandemia ano passado não teve é foi muito difícil até nem teve vídeo no canal né porque foi tão prato mas esse ano vai ter triste vocês ficam ligadinhos aí que esse ano nós vamos dar uma volta tomara que esteja de bom né amor verdade vamos dar uma volta com vocês pela cidade vamos maratonar olha só é essa televisão aqui ó 70 polegadas 4K por 3 398 caraca barato tá barato amor barato 70 polegadas 4K é qual que é a marca dela eu não sei Roku não conheço não com Roku Roku é o sistema não tem a marca dela ainda mas tá barato independente disso olha isso agora esse aqui é o samsung aquele que dobra ó amor o samsung que dobra e o iphone aí né grandão ó é vamos ver olha a promoção você paga ele ganha um gift card 750 se você comprar um é nossa então vai sair por 250 dólares só Pat que custa 1.001 mas é é tem alguns vamos ver que dentro da página lá vai falar vai mostrar mas enfim olha esse aqui esse forno aqui massa da power da nossa mesma marca da nossa essa marca é boa 69 amor ó é aquele que é airfryer vamos pensar vamos pensar ah não sei mas vamos pensar o reloginho é o apple watch o apple watch é o 3 é o geração 3 série 3 né aqui fala que custava 199 e eles vão vender por 109 barato hein olha o xbox aqui também ó por 299 eu nem sei se vai ter promoção se já tiver já é um milagre mesmo porque não acha lugar nenhum se estreia aqui mais né vamos entrar entra na revista pro curioso Patiola já vai começar aqui ó 7 da noite hoje daqui a pouco né até o dia 26 é enquanto durou o estoque isso aqui né gente nossa vai ser loucura vamos ver o que mais o que é isso aqui esse videogame amor xbox que você falou lá ó esse aqui 499 qual que é um qual que é a diferença é não porque isso aqui isso é a diferença esse aqui é um xbox completão série x 499 e esse é o que ninguém acha é o preço o povo tá todo mundo atrás não acha é verdade mas aqui ó somente online somente online galerinha vocês que ficam me perguntando será que eu acho no Best Buy não tem já fomos lá será que acha não sei não não tem na loja do Walmart não tem não você tem que comprar online não e olha o cúmulo não tem e esse aqui é o preço que é o preço é porque o cúmulo é porque vai ter pra vender nesse dia é esse que é a oferta da Black Friday a oferta que você vai achar pra comprar mas o que que é isso aqui ó 399 499 é o que você consegue jogar com o disquinho ou com os joguinhos que você baixa na internet e 399 não tem a opção de você comprar um disquinho você só baixa ele entendeu pra internet os jogos essa é a diferença e aqui embaixo tem bastante jogos ó não deles necessariamente é o Playstation 4 são vários joguinhos esse aqui é do Xbox amor Xbox não de todos amor Playstation 4 Nintendo Wii a partir de 14 o que eles estão falando é que tem de 14 vai ter de 20 vai ter de 25 esse de 25 normalmente aqueles jogos normalmente é 70 dólares é caro pra caramba não isso a promoção é boa mas isso daqui pelo amor de Deus só pra falar que tem ué mas tá bom porque já não tá tendo esse tá barato esse tá barato tá barato e completo ó o Nintendo Switch completinho por 299 esse vale hein Paty é e o preço dos controles que eles gostam de ver é o mesmo tá o mesmo é o mesmo de sempre tá falando que aqui vai economizar 15 se é eu não sei é mais ou menos mais ou menos essa Black Friday é Black Friday é mais ou menos vamos ver lá né os jogos de futebol aqui ó por 26 é barato isso custa 60 dólares normalmente lembrando gente que todas essas coisas que vocês estão vendo aqui vocês podem entrar no Walmart.com comprar online e mandar entregar em algum endereço aqui dos Estados Unidos ou no redirecionador da vida onde quiser né alguém que vai mandar pra você no Brasil aí me pegou aí os computadores aí me pegou olha aqui ó o que você gostou esse o preço tá um um i5 é um gamer pra gamer né quantos 256 gigas hoje não é um computador mas é um computador bom muito bom pra C99 aqui ó custava 649 tá 499 essa placa de vídeo GeForce é a mesma da minha só que a minha é mais potente que essa é um computador esse aqui é TV né não monitor só monitor mas monitor gamer né com certeza Full HD mais rápido os pitch preço bom 188 conjunto aqui de mouse e fone da mouse e fone teclado ó e essa marca o pessoal gosta esse tá barato tá olha aqui fala 4 peças então são 4 peças quer dizer que vem até esse tapetinho esse negocinho ó e somente dentro da loja esse não tem online only at aquele simbolozinho lá ali em cima só na loja esse eu acho que eu vou lá comprar porque esse tá muito barato essa marca é famosíssima pros gamers tá vamos ver o reloginho olha aqui ó o AirPod de 197 porque esse aqui é o AirPod Pro é o que tem o cancelamento esse que a Paula falou que queria esses dias até pra nós tá aqui tão barato então tá bom 159 tá bom mais televisão aí aquela TV uma né da Vizio 70 polegadas 4K 548 dólares mínimo 5 eita ó computadorzinho porque tem gente que compra mais pra depois revender isso que é o negócio esse é aquele computador assim dobra até pra você usar coisa simples pra navegar a internet é 149 então não vai esperar desempenho no computador esse aqui é o esse aqui também o Home Teacher né eu gostei desse aqui mas esse aqui usava no Brasil pra fazer trabalho apresentação barato né quanto é esse aqui é esse preço aqui é mas ele não tem muito o que você mede no caso se é bom ou não isso daí é a força dele é os lumes amor 50 dólares super barato é fraco é fraco você perde a então vamos embora pode passar aqui 128 dólares só de 40 polegadas isso aqui tá de graça tá é esse tá barato pra caramba muito bom é uma smart TV também ó aqui o que o pessoal quer ver ó pera lá vamos ver iPhone XR nossa igual é o XR ou 10 né como se fosse o 10 é o X né barato tem 249 e aqui quanto que ele era mas ele é desbloqueado não amor eu acho que com certeza só tem operador aqui desbloqueado gente vocês tem que comprar na Apple não adianta em qualquer outro lugar que você comprar vai ter problema pra funcionar aí no Brasil é barato o Samsung de S20 aí ó de 690 para 249 só mas não adianta se não vai funcionar essa operadora aqui né Paty gente e acabou mas comenta aí quanto que tá o custo desses aparelhos se vocês souberem aí no Brasil mesmo pela operadora daí né porque tudo bem isso aqui é usando a operadora daqui e vocês comprando aí no Brasil usando pela operadora quanto que fica vamos fazer a comparação porque eu tô querendo saber aqui outras operadoras aqui Paty Verizong Verizong Cricket nós já tivemos Cricket Cricket é bom eu gostava ó Samsung A020 aqui 39 dólares só barato né é amor 70 dólares era 70 tô vendendo por 40 para vira vira porque eu não acredito não sei não aí ó aí ó vamos lá aí de novo da Verizong agora sim ó iPhone lá ó bruto né amor qual iPhone que é esse esse aqui é o 13 ah ó se você comprar o 13 não é que vai ganhar os 700 né você vai ganhar 300 de gift card 500 se você comprar o iPhone 12 Pro Max e os 250 extra o que eu por exemplo compro aquele ali ó ganhou 500 aqui porque comprou 12 Pro Max daí você ganha mais o 500 do e-card mais um gift card elegível aqui ó que com certeza deve ser que você fez um plano alguma coisa vai ter que ler depois né Paty tá você tem que ver esse negócio certinho né eu não aconselho muito não não vou trocar telefone tão cedo não vou tocar não vou olhar também mas vou tomar cuidado aqui essas aqui são as panelas que são boas não são parecidas com a não é é a mesma marca não é essa aqui é aquelas de pressão agora esse liquidificador ninja é top tá barato 49 vão até ver pra nós se estiver precisando esse aqui é bom gente esse aqui é um grill e é um airfryer ao mesmo tempo 69 esse aqui é aquelas panelas de tipo de pressão que a gente tem uma parecida mas é outra marca muito boa é dessa Power XL nossa dá essa aqui né aham dá essa marca boa olha outra aqui mais capacidade né ah esse aqui eu tenho um desse que eu adoro gente pra fazer vitamina vitamina rápida nesse ao invés de fazer no micro no liquidificador faça só pra mim faça esse aqui 15 dólares tão baratinho essa geladeirinha a gente comprou o primeiro black friday que a gente tem aqui super legal gente isso aqui funciona super legal pra pôr no quarto das crianças cabe olha seis latinhas ou garrafinha de água 25 dólares isso a gente compra na primeira black friday daqui tem até hoje amor esse aqui tá super barato acho que eu vou querer esse aqui é de colocar o macarrão tipo feijão olha só vem 10 amor 10 por 30 dólares esse tá muito barato amor vamos lá pegar isso aí precisa olha as panelas tá falando esses dias aqui ó 79 mas não achei bonita tá bom é beleza pronto acabou não gostei da cara dela passando passando esse pratinho que tá bonitinho 20 um jogo de jantar 20 peças por 30 dólares nossa sai uns 50 cada uma o que que é isso aqui não é de fazer negócio de negócio de vinil de papel acho que é negócio de cortar de papel legal né acho que é 149 dólares vinil corta papel é sim que minha irmã faz não sei se é cortadora não tá escrito ali amor papel e essencial não sei lá é tá aí gente mostra aí o pessoal que é entendido no artesanato já vai ver se é ou não é verdade toalha ó fincão cada uma essas poras são boas barata hein são nossa ah um robozinho vamos comprar outro amor compre outro robozinho vamos vou nem falar nada porque eu vou comprar um desse vamos abrir essa Black Friday de homenagem a última Black Friday que a gente comprou vamos lá já faz dois anos Rodrigo que você comprou nunca usou tá lá na caixa acho que mais gente do céu mas esse é o é da marca do nosso ó gente essa aqui é a melhor marca tá o iRobot iRobot aham esse é o melhor olha quanto custava 579 tá com desconto de 230 vocês vão pagar esse preço aqui só que o nosso não é que esse negócio vem amor não abriu a caixa não é bonito mas não é não esse é o novo modelo que ele joga ali os negócios nem sei olha aqui o tanto de vácuo de aspirador esse aqui é aspirador de pó essa marca é boa ó é boa esse aqui que você queria comprar um pra aquecer lembra esse aqui é aquecedor o pessoal coloca muito no fundo das casas na área na época tá frio tá por 109 baratinho 10 dólares de desconto o meu era desse aqui a promoção pra aqui 139 então 89 de lavar de lavar lá fora a coçada olha aqui o kit de ferramentas também quem gosta 138 soltão de coisa gente 1, 2, 3, 4, 5 bateria a galera fica louca é o que mais tem roupas né a partir de 5 olha da justice o pessoal que vem pra cá adora comprar esse aqui pras meninas ó as mamães 12 dólares cada peça muito barato gente isso aqui tá muito barato olha isso aqui é tudo pijaminha tudo pijaminha pra criança 5 dólares pijama gente olha com a blusa com a calça tá tem tamanho de 4 a 5 anos de 14 a 16 olha tem tamanho grande por 5 dólares é muito barato barato demais não é geral calça por 3 agasalho por 15 da rebook ó cadê o pessoal que gosta dessa marca 15 15 e 50 olha aqui ó também esse agasalho 10 dólares barato vamos olha a parte vamos que tem coisa ainda gente do céu olha aí gente esse é pijama também 15 dólares 15 10 bonito esse aqui eu gostei desse uma graça 15 dólares esse amor esse aqui é um boneco já pro natal esse aqui é um boneco inflável 25 dólares uma árvore de natal dessa altura aqui esse aqui é pra botar fora de casa gente tá vendo que tem só a luzinha então começa 22 de novembro agora 7 da noite é black friday hein pati então não espera pra quinta feira se você quer alguma coisa já entra online e começa a pedir online na loja tá falando a black friday não é na quinta esse ano que ano passado começou um dia antes nos últimos anos esse é na sexta a partir das 5 da manhã ah será que eles não vão abrir igual os outros anos tá escrito aí vai ser diferente esse ano hein tá jogando pouco pra comprar na internet não amor deixa eu te explicar meu querido meu amor da minha vida te amo muito presta atenção cola em mim que você brilha todas essas ofertas vão começar segunda-feira dia 22 de novembro às 7 da noite online isso e na loja presencial vai começar e quando que vai terminar e vai terminar é isso que eu tô entendendo que vai do dia 22 ao dia 26 de novembro não é porque tá escrito aqui começa 7 da noite online e aqui começa 5 da manhã local dentro da loja será e no store certeza absoluta Paty então tá aí gente já vamos comprar logo online já vou olhar olha lá hein amor não sei não é isso sim tá escrito ali tá bom vamos lá olha essa árvore amor adorei ela bem parece que é alta de led as luzinhas já luz e tudo 68 7 polegadas de altura quanta será isso é alta vai dar uns 7 polegadas vai dar uns 2 metros e 20 é gordinha que mais que tem aqui brinquedo tem certeza que usa pra fazer academia tipo ginástica que as mulheres ficam pulando canguru é mas é pra criança esse 15 dólares essas coisas aqui 15 dólares vão ver bicicleta bonita ah esse aqui tá bom esse aqui amor deve ser bom esse aqui telescópio 35 pra criança né amor bike 48 58 tá barato esse bike mochila olha o tamanho desse parquinho aqui parte por 99 é esse balanço bacana né legal né tem o balanço e o escorregador por 99 achei barato esse aqui se eu tivesse um quintal aqui no fundo de casa né amor pros netinhos né até nascer neta enverrujou tudo vai saber ai meu deus e pra acabar ai ó ai que um hoverboard que o pessoal gosta de levar eu acho né 79 dólares só pode comprar um inclusive ó cadê é só um vem cá eu quero saber quanto tá custando um desse aí já baixou o preço aí no brasil comenta tem assim olha o outro que bonitão esse aqui 99 esse aqui deve ser um pouco mais forte né aguenta mais peso né olha que lindo tudo cheio de luzes aguenta 160 libras esse aqui aguenta 160 libras também é outra coisa amor ele é mais moderno as luzes aí aí aqui também tem esses carrinhos que o pessoal gosta muito ó olha o patinete elétrico é elétrico mandinha tem um desse adora e é isso aí né e isso aqui amor quer mostrar pra eles vamos mostrar gente isso aqui é uma coisa muito diferente produção que vai mostrar pra vocês muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aí no brasil pra começar do material que eu acho assim um luxo esse povo gasta um dinheiro com isso aqui ó dá pra ver ó parece pvc mostra aí amor explica pra eles eu olhei aqui já ó vai ter black friday na central florida o que que é isso é uma concessionária de veículos aqui enorme que vem de chrysler dodge jipe hans e um monte de outros carros eles estão fazendo uma mega black friday esse povo aqui assim eles sabem o seu carro porque já tá no cadastro deles né deles colocaram aqui eu tenho uma pacífica né uma van 2018 eles estão o preço de mercado dela diz que tá 22 mil eles estão falando que na black friday vão pagar mais 6 isso sem olhar meu carro quer dizer que se você for lá eles vão te pagar 28 mil no teu carro sendo que uma nova igualzinha a ela tá 38 mas eles vão te pagar mas eles vão te pagar 28 se você vai comprar outro carro lá não é chegar lá e pegar o dinheiro na mão é mas daí eu vi aqui eles colocaram aqui ó vários carros posso trocar eu já tô com mais desconto ainda ó 10 mil na ram quanto tá mas não fala o preço se tivesse o preço a mesma pacífica dessa nossa que a gente tem eles estão oferecendo um leasing eu não quero leasing eu prefiro o financiamento que a gente roda muito mas ó o leasing tá só 36 meses 259 só dela pati bem lógico você tem que dar uma entradinha de 4 mil dólares e tal enfim e ó o legal é esse negócio aqui da promoção você ainda pode ir lá pra fazer um desses serviços que sai bem mais barato se eu for lá e comprar eu vou ganhar um gift card mentira você ganha seu carro vai tá avaliado por mais se você pegar um carro lá você ainda ganha uns descontos deste em qualquer carro tá vendo e aí no gift card do Walmart ou no Target desde 500 dólares pra queimar lá que legal legal olha lá né olha aqui ó tem todas as regras aqui ó ainda pode é isso aqui é uma raspadinha que você vai raspar aqui ó pra ver quanto que você pode ganhar de dinheiro ó isso eu já raspei já porque eu tava curioso e assim é não ganhou nada não saiu o símbolo aqui que é igual esse daqui esse aqui lógico todo mundo vai sair esse símbolo você deve chegar lá e poder ainda ganhar um desses prêmios aqui ó de 10 a 2.500 dólares é pra fazer negócio né amor enfim gente cadê você o marketing aqui é bem agressivo bruto e eu tô louco pra ela dar uma volta e é assim todo dia tá chegando todo dia chegando as coisinhas né amor agora eu quero ver nas lojas né gente tô louca pra chegar quinta-feira tô louca pra despedir do pessoal o que que eles podem esperar nesse vídeo será ah gente vamos lá né nós vamos vamos dar uma passada nos outlets né nos mercados né nós vamos nos outlets vamos no mercado o Walmart é o que mais faz todo ano o Target tem mas não é forte verdade eu espero que esteja bom esse ano gente porque é uma retomada um recomeço agora do pós pandemia então vamos lá né vamos ver isso nem que se tiver que ficar a noite toda nós vamos ficar a noite toda filmando pra vocês só se fique ligadinho só se tiver imprevisto se não se deu permitir né amor é isso aí vai dar tudo certo então ó tapinha nesse like se inscreva no canal ative o sininho de notificações porque daí sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal vocês vão ser avisados né pra não ficar perdendo e espero vocês quinta-feira na Black Friday beijo enorme no coração tchau tchau Tchau.